Amados, vamos lhes fazer um discurso sobre a qualidade do amor conhecida como o magnetismo. Esse é um poder pelo qual as pessoas atraem coisas para elas. O magnetismo de todos os tipos, origina-se, a partir do espírito infinito. Todos possuem esse poder, mas, muito poucas pessoas são magnéticas de verdade nos dias de hoje, porque elas sustentam qualidades negativas, tais como desejos materiais, raiva, vingança, revanches, passividade e sentimentos de inferioridade que obstruem o seu poder magnético. Cada ser humano é um condutor através do qual flui o magnetismo divino. O magnetismo da alma é expresso através dos olhos e das mãos, ou fracamente ou fortemente, dependendo do desenvolvimento espiritual da pessoa. Algumas pessoas altamente desenvolvidas são capazes de espiritualizar ou curar as outras sozinhas, através do magnetismo de seus olhos. Se uma pessoa está distraída pensando uma coisa, enquanto, faz outra coisa, a sua energia é dividida, e ela tem aí o seu magnetismo diminuído. Ao se fazer qualquer coisa com a mente plena, com vontade, com poder, com força na intenção e concentrando-se em um ponto, assim, a partir daí, isso aumenta, enormemente o magnetismo da pessoa. Algumas pessoas são tão magnéticas que à medida que elas vibram de modo generoso, isso lhe dá em reciprocidade e amor, como resposta imediata, através das pessoas que encontrar. Elas são pessoas para as quais os outros irão se sentir atraídas, e elas se sentirão mais próximas, entendendo-as, sem que elas mesmas precisem falar, ou explicar qualquer coisa. Para aumentar o magnetismo de uma pessoa, ela precisa expressar as qualidades magnéticas de calma, concentração, firmeza, sabedoria e entendimento espiritual. Por onde, elas forem, irradiarão amor, e generosidade, e recebendo isso em troca. Elas permitem que os seus olhos e os seus corações sejam carregados com o divino que mora em seu interior. O magnetismo humano físico é criado pela energia fluente dos nervos através do sistema nervoso, assim, o magnetismo é irradiado, para fora do corpo. Isso pode ser reforçado e enaltecido, já que desenvolve um magnetismo pessoal que é muito útil para o desenvolvimento espiritual. O magnetismo físico pode influenciar outras pessoas que são próximas. Se a pessoa for positiva, outras pessoas serão energizadas. Se for negativa, a energia delas será drenada. O magnetismo físico pode ser visto e definido por algumas pessoas como sendo clarividência, e existe quem possa perceber o magnetismo humano sendo visto como cores em volta do corpo, como sendo, a sua áurea humana. O magnetismo mental humano é criado pela energia da força dos nervos fluindo do cérebro que irradiam para fora do corpo, e essa energia pode influenciar, o humor de outras pessoas que lhes são próximas. Esse mesmo magnetismo mental pode também transmitir informação da energia do cérebro sob a forma de pensamentos que são enviados para outras pessoas, através do processo da telepatia. Quando uma pessoa desenvolveu o poder de atrair as experiências mais elevadas, ela pode facilmente atrair todas as coisas menores estando consciente de seu próprio magnetismo desenvolvido. Ela pratica à medida que ela anda, convertendo essa energia para os outros ao seu redor, sentindo que a energia magnética flui através dela. Ela expande esse magnetismo para as pessoas em sua vizinhança, ao incluí-las em seu próprio campo de energia. Através do poder divino do magnetismo, uma pessoa pode facilmente fazer uma materialização divina de todas as suas ambições materiais em sua vida. A essência divina de uma pessoa, e seu poder magnético, emanam de seu interior. Se ela irradia amor e boa vontade para os outros, o canal do divino amor chegam até eles. Através da meditação e serviço para a humanidade, as pessoas desenvolvem o amor divino que é um magneto que atrai, todas as coisas boas para elas. Quanto mais as pessoas agirem como um canal de abençoar aos outros, tanto mais elas irão ser abençoadas. O magnetismo delas irá ser enaltecido, aumentando assim, os seus esforços para alcançarem, a integração de sua divina essência que irão ser grandemente aceleradas. A pessoa pode desenvolver magnetismo espiritual, através da força de vontade, meditação regular, através de respirações profundas, e por imitar, o divino, e as pessoas santas. Ao visualizarem, e meditarem, a respeito da santidade das pessoas, a pessoa atrai o seu magnetismo pessoal para si. O magnetismo espiritual é um poder projetado, elevador, e expansivo. É uma qualidade do espírito. Através do magnetismo espiritual, em seu campo áurico, a pessoa atrai para si, amigos com mente similar e os seus queridos mentores. As pessoas adquirem um profundo conhecimento para ser compartilhado com todos. O magnetismo espiritual, o seu poder, e a sua presença tem estado no interior de cada uma das pessoas, através de suas vidas, e apenas agora, nessas mudanças dos tempos, o magnetismo das pessoas, está começando a ser reconhecido e vivenciado nessas pessoas. Uma pessoa que pode recordar palavras ou ideias que ela aprendeu, guarda muito conhecimento no interior dela mesma. Ela pode ser chamada de aprendiz, à medida que ela tem em seu interior um arquivo, um banco de memórias de tudo que ela tem estudado, experimentado e visto, isso dá a ela uma influência magnética que atrai aqueles que valorizam o aprendizado e a sabedoria que isso contém. O coração no interior de cada pessoa é o maior magneto que existe. Quando o coração está desperto no interior da pessoa, ele também desperta a sua divindade, o seu magnetismo radiante, pois, para alguns, o coração fala para outros, o coração ouve isso. A linguagem do coração, alcança os outros, antes que uma palavra seja pronunciada. A linguagem do coração é mais alta, e as palavras que o coração fala são mais claras, do que as palavras de qualquer linguagem, e assim, quanto mais vocês viverem isso, tanto mais magnético isso se torna. Quando o coração está desperto, e se mantém assim, o seu magnetismo se torna mais forte. À medida que o poder do coração se torna mais forte, o que ele pode atrair, está além que as palavras podem explicar. É o coração por si só, que pode transmitir o seu total significado para outro coração, pois existem ondas sutis, de simpatia que são delicadas percepções de sentimentos, tais como gratidão, admiração e bondade que não podem ser colocadas em palavras, elas podem apenas ser sentidas através do coração. As almas que têm o poder de fazer milagres, fazem isso através do poder do coração. O magnetismo acontece ao se permitir que essa qualidade do coração se desenvolva naturalmente. O magnetismo, contém o poder em si mesmo, para crescer e desenvolver, desde que a pessoa não feche o seu coração. Não existe magnetismo mágico maior nesse mundo, do que a qualidade do coração no interior é o valor de cada alma. O magnetismo é uma substância de vida, um espírito vivo. O magnetismo tem a sua ciência própria particular. Quanto mais a pessoa conhece a respeito dessa ciência, tanto mais ela irá ser capaz de valorizá-la, mantê-la, e usá-la para o melhor dos propósitos. A pessoa ao ter consciência de seu magnetismo, ela o desenvolve. A qualidade espiritual do magnetismo é o poder mais valioso que existe, pois o magnetismo vem do coração, e da alma de uma pessoa. O magnetismo se desenvolve através de seu uso e é controlado pela pessoa no que tange a sua reserva, ao ser usado com equilíbrio, ou seja, a pessoa precisa saber vivenciar o equilíbrio certo entre como desenvolvê-lo, e de como preservá-lo. O poder, com o qual uma pessoa progride em seu caminho espiritual é dependente do poder do magnetismo, e da velocidade com que ela avança no caminho espiritual, depende desse poder. A alma começa a brilhar, e a espalhar, a sua luz de modo que todos em sua volta possam senti-la. Não existe tesouro na Terra que possa ser comparado com o magnetismo de uma alma que foi tocada pelo Divino. Desejo que vocês deem expressão para sua alma, de modo que a qualidade da alma chamada magnetismo se manifeste em forma de amor, harmonia e beleza, abençoando a todas as pessoas e a todas as coisas em sua volta. Eu sou o Arcanjo Gabriel.